Amor Amor A cabeça que roda A tontura que é foda Posso cair Sem o teu amor Sem você aqui O melhor que você faz É não chorar por mim É não chorar por ninguém Não somos imortais Mas te quero feliz Só te quero feliz Baby Me traz a paixão Só mais um trago De ilusão Ou não Baby Eu amo te ter O que eu perdi Vejo em você Vontade De dizer De viver Amor Me deixando Só Oh Baby Me traz a paixão Só mais um trago De ilusão Oh Oh Baby, eu amo te ter O que eu perdi, vejo em você Vontade de dizer, de viver Baby, me traz a paixão Só mais um trago de ilusão Baby, eu amo te ter O que eu perdi, vejo em você Vontade de dizer, de viver Baby, eu amo te ter